A CIDADE NO BRASIL 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 Agora, a Mercado de Eventos Eu estou até mostrando aí um pouquinho Do seu trabalho, Rua É impressionante que como as notícias Elas chegam na hora, online Para todos os agentes de viagem Então, o que acontece no turismo Hoje, no dia a dia Seja na Embratur, seja no Ministério Seja nas 27 secretarias De turismo do país A Mercado de Eventos sempre sai na frente Nós temos uma equipe de jornalistas Que só trabalha o site E outra equipe que só trabalha o jornal Essa equipe que trabalha o site Está atenta 24 horas por dia No que acontece no Brasil No setor do turismo O nosso site Ele é produzido online Em tempo real, sempre Então, quem não conhece o site Acesse www.mercadoeventos.com.br E você tem notícias ao longo de todo o dia Fotos, vídeos E muita informação De interesse do agente de viagem Agora, o interessante, Rua Que o seu stand, né? Mercado de Eventos Está presente em todas as feiras E eu vejo que os donos de hotéis Os donos de companheiros aéreos Você teve Tem durante esses anos todos Teve, na realidade Criou-se uma amizade Com eles Muito forte Então, os caras Em todas as feiras Eles acabam sendo Sempre vindo tomar um isquinho contigo Dando um abraço Em você Lógico, demorou Muitos anos Para você conquistar O que você conquistou hoje Mas é gostoso, né? Estar entre esses amigos Conhecer cidades do Brasil Países do mundo inteiro Porque vocês fazem também Feiras internacionais Não é só É no Brasil, né? São 12 feiras internacionais Que a gente provou As edições 12 feiras? 12 feiras internacionais Nós produzimos edições especiais No idioma do país E levamos perto de 20 mil revistas Por feira Que são distribuídas Aos agentes de viagem Operadores que estão na feira Mas voltando à tua pergunta anterior Da relação que nós temos com o trade Isso foi conquista de anos Como você falou Mas tem uma razão Nós sempre fomos muito transparentes Tudo que a gente faz A gente mostra Quando eu falo que vai levar 15 mil revistas Para tal feira As revistas estão na frente Dos nossos estandios Postas E quem quiser contar as revistas Conta que tem umas 15 mil revistas lá Então isso Isso dá uma Credibilidade É E chão para quem está anunciando Então isso vai Foi fazendo com que as pessoas Ficassem em nossos amigos E confiassem em nós E a confiança gera Gera amizade Que bacana Tá aí Tô muito feliz de abrir o programa Hoje Com o Roy Taylor O vice-presidente executivo Da Mercado e Eventos Acesse o site Tá aí embaixo pra você São 16 e 600 mil Por semana É isso? Ou quinzena Quinzenal Esse homem é maluco Quase 33 mil Informativos Jornais Enfim Revistas Que ele distribui Para o país inteiro E para o mundo Parabéns Obrigado Obrigado Um breve intervalo comercial Daqui a pouquinho eu volto Não sai daí não Tem muita coisa bacana O secretário Roberto de Lucena Botou o meu óculos É uma matéria Que você não pode perder Olha aí Olha aí É isso aí Você além de sair muito bem Alimentado Vai ainda No final Do evento Poder Ganhar esta televisão Pra vocês Valeu galera Costa Viva Brasil Caraguá Agosto 2015 10ª edição Sucesso Valeu Tchau 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 Está precisando de escapamento Para seu carro ou caminhão O Mário tem a solução Mário Escapamentos No Jardim Britânia Em Caraguá Neste ano Nós estamos em festa Afinal Completamos 50 anos Sempre com você De portas e braços abertos Com cortesia Simpatia Pro seu dia a dia Produtos de qualidade Aqui você se sente em casa 50 anos Supermercado Paulista Aqui você está Em família Paulista A CIDADE NO BRASIL PORONDO PORONDO E Quer saborear o melhor da culinária japonesa? Vá para o Alex Sushi. Rodízio todos os dias. De segunda a quinta, a mulher paga apenas R$ 39,90. Às sextas e sábados, música ao vivo para animar a sua noite. Alex Sushi. Ambiente agradável, sabor e qualidade. Em Caraguatatuba, na Avenida Frei Pacífico Wagner, 498 Centro. Paraty 33. Cozinha internacional combinada às delícias brasileiras em peixes, frutos do mar e massas by Dom Pepe de Nápoles. Além de petiscos e porções que acompanham as diversidades do mais completo bar do Brasil. Fim de semana sempre uma atração musical diferente, com muita gente bonita e um atendimento de primeira. Quando você vier a Paraty, venha conhecer o Paraty 33 Bar Music Grill. E descubra por que esta é a casa mais visitada deste patrimônio do Brasil. Em Ubatuba tem Leme 100% Bar e Lanchonete. De dia você toma o melhor e mais barato café de toda a região. Sempre acompanhado de salgados fritos e assados toda hora. Sem contar com o suco mais caprichado do calçadão de Ubatuba. Venha para o paraíso do litoral norte. De noite você já sabe, Leme 100% Império Tricolor. Mais que toda a torcida adora assistir os principais campeonatos de futebol. Leme 100% Império Bar e Lanchonete. Onde a galera se encontra. Em dois endereços. É isso aí galera, estamos de volta aqui no programa Costa Vip Brasil. Na realidade no estande do governo do estado de São Paulo, né? Onde a Ilha Bela e São Sebastião, é lógico, não ficaram de fora da Vip 2015. Aqui do meu lado a Riffinger, um grande parceiro, um grande amigo. Que ó, até de muleta o homem veio trabalhar, rapaz. Ele teve um probleminha, né? O que foi? Foi no tendão? Uma lesão nos ligamentos do joelho. Deu uma lesão nos ligamentos do joelho. E nem isso te deixou na Ilha Bela em casa. Na verdade a gente tinha já esse compromisso de vir aqui para Ribeirão Preto. Que além de trabalho tem grandes amigos. Mas a gente veio também para a reunião da Ancê de Tur. Que vai ser agora à tarde aqui na própria Virpe. Com praticamente 24 secretários de turismo do Brasil inteiro. Com a presença do Ministério. A importância de estar vindo representar o Litoral Norte e a Ilha Bela aqui em Ribeirão Preto. De qualquer maneira. Bom, já começou o Festival do Camarão, né? Enfim, vai até dia 31 de agosto. Exato. Nós temos agora com o Festival do Camarão. São três semanas. Agora começou dia 15 e vai até o dia 30. Com o Boutérico Camarão todo final de semana. Com os petiscos do Camarão. São mais de 30 restaurantes participando. E em cada restaurante seu chefe preparou o seu prato. Quer dizer, Ilha Bela vai ter muita música. Inclusive, música muito jazz, muito blues. Junto com o Festival do Camarão. Que começou dia 15 e vai até o dia 30. E mais. Na realidade vai até o dia 31. Porque agosto é até dia 31. E eu vou fazer o seguinte. Você que está acompanhando os melhores momentos da Virpe. Você sabe que o meu programa é semanal. Na outra semana estaremos, Rari, com vocês do dia 21 de agosto até dia 4 de setembro. Onde, além de eu cobrir todos os melhores momentos do Festival do Camarão. Vou cobrir o aniversário da cidade dia 3 de setembro. 210 anos a cidade de Ilha Bela faz. Vai ter muita festa também, né, Rari? Sim, vai ter muita festa. São praticamente duas semanas de festas, apresentações, eventos esportivos, culturais e gastronômicos. A gastronomia de Ilha Bela tem que ser exaltada. E muitos turistas vão hoje para Ilha Bela para também comer muito bem. Então, não param as comemorações. Na verdade, são duas semanas, mas é um mês inteiro de shows e eventos. Antes até da FIT, que nós vamos estar junto, e da própria BAV. Quer dizer, nós temos da Virpe agora até final de setembro. Muito trabalho. Para conhecer Ilha Bela. Obrigado, viu, Rari? Obrigado a vocês de novo. Valeu, irmão. Eu espero vocês em Ilha Bela. Bom, galera, e aqui do meu lado um convidado mais do que especial, né? O Júnior Coimbra, secretário do Ministério de Turismo, representando aqui o Ministério. E ouvindo as suas palavras de abertura ali, né, Júnior? A sua alegria de estar colaborando com esta grande feira, uma das melhores do país, né? Uma boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todo o nosso público daqui da cidade de Ribeirão Preto e região. A importância desse evento, não só para a região de Ribeirão Preto, para o estado de São Paulo, mas a importância desse evento para todo o Brasil. Aqui estão agentes de viagens de quase todos os estados brasileiros. E nos deixa orgulhosos do Ministério poder estar participando mais uma vez desse evento. O que para nós é muito importante, sem o agente de viagem não tem turismo no nosso país. Então, nós estamos aqui para dar esse estímulo, para desejar boas-vindas aos participantes e para dizer que o Ministério do Turismo está cada vez mais entusiasmado e cada vez mais com as mangas arregaçadas para nós desenvolvermos o turismo no nosso país. Vinícius Lages saiu, entrou Henrique Alves, sai o Lúmitos e entra o senhor no lugar dele. Esse legado continua o Partido Brasil, quer dizer, a campanha do Ministério continua, né? Continua o Partido Brasil, mas nós já estamos chegando com campanhas novas ainda esse ano. O foco agora é divulgarmos e destacarmos as Olimpíadas do ano que vem. Bacana, obrigado. Júlio Colimba está aí, secretário nacional do Ministério na abertura da Virpe 2015. Música Música Agora sim, bó! Agora sim! Agora América, André! Meu presidente da América, André, o Selma da Costa. Selma da Costa virou meu sócio agora na revista Costa Brasil. Vocês que acompanham o meu programa de televisão e também a minha revista puderam, no começo do ano, ter aquele presente que vocês tiveram mostrando sete parques de Orlando, na Flórida. Enfim, a América André realizou esse sonho de Tarcísio e Matheus, mas também fizemos uma parceria muito bacana. E vou falar um negócio pra você, Selma. Estive com o pessoal da Racional Turismo agora jantando nos últimos dias. Falaram que já venderam Flórida, Nova Iorque. A América André chegou com tudo lá em Caraguá. Uma boa tarde, é um grande prazer ter você de novo no Costa vir Brasil. Pô, Tarcísio, você é um... eu falo que ele é meu filhão. Tarcísio é meu filhão. A gente gosta muito, tem uma afinidade muito grande, tem uma competência profissional extraordinária. E você sabe, a América André trabalha sério. E empresas que trabalham sério, Deus abençoa. Então, graças a Deus, a América André está expandindo cada vez mais, fruto de um trabalho seu também lá na Baixada, lá, né? Então, a gente está chegando aos pontos que ainda não chegavam. E quem experimenta a América André é igual uma grande paixão. Quando você se apaixona, você não troca mais por ninguém. Esse ano, depois que nós voltamos em fevereiro de Orlando, quais foram as viagens que você já fez, enfim, pela América André? A trabalho, não a passeio? Não, sempre a trabalho, né? Não, já tivemos grupos de Califórnia, grupos fantásticos, de agências maravilhosas. Nós tivemos grupos de Disney agora, nós ficamos mais de 50 dias em Orlando, com um montante que nós esperávamos muito mais, mas foi retração de mercado. Mas a América André saiu extraordinariamente bem, todo mundo adorou, gostou. É aquele sentimento que você já presenciou em uma grande família. Agora, quando acontece isso que aconteceu com a aumenta do dólar, lógico, algumas pessoas acabam, às vezes, desistindo, ficam com medo de viajar. O que fazer? Qual que é a dica que você dá para esse meu telespectador que está com esse medo? A dica é fácil. Procure um agente de viagem, a American Trev tem os melhores pacotes para você, sempre com bastante promoções. Então, nós temos qualidade alinhada a bom preço, isso é imbatível. Você sabe que você vai ter seu passageiro muito bem atendido, com o melhor preço de mercado. A American Trev hoje é imbatível, nós cobrimos qualquer oferta, nós estamos para chegar no mercado e arrebentar, graças à Tarcísio. Até parece, até parece. Quando eu cheguei, a American Trev já existia. American Trev aqui no Costa Vim Brasil, na Virpe 2015. Bom, galera, é aqui do meu lado mais um convidado especial, né? Nesta festa do turismo aqui em Ribeirão Preto, na Virpe. Secretário de Turismo de Balneário Camboriú, o Ademar Schneider, que além de secretário de turismo, agora também é vice-presidente da ANSEI de Turo. O homem foi nomeado vice-presidente. Agora vai ter muito trabalho pela frente. E outra coisa, né, o Ademar, primeiramente uma boa tarde. O stand de Santa Catarina, eu venho me surpreendendo a cada feira que eu participo. O BNT, a BAV, aonde vocês vão, vocês dão o médio esforço realmente para ter o maior e o melhor, né? Uma boa tarde. Boa tarde, Tarcísio. Obrigado mais uma vez você estar com a gente aí, potencializando o que nós trabalhamos. Acho que Santa Catarina é o estado do turismo do Brasil, e nós fazemos isso com muito orgulho, com muito profissionalismo, cada vez mais mostrando tudo o que nós temos de melhor no nosso estado, da nossa região de Balneário Camboriú principalmente, né? Então, é uma satisfação vir você aqui. Convidamos novamente para que vá, volte a Santa Catarina, mostrar as belezas naturais, tudo o que a gente tem de bom. Já está marcado, já? Vocês esse ano vão poder acompanhar no programa Costa Viu Brasil o Oktoberfest, que acontece agora no mês de outubro, se eu não me engano, de nove. Enfim, a 21, são várias semanas de festa do turismo, e agora esse ano eu já estive em Balneário Camboriú, aonde eu fui com a minha família, enfim, visitar o parque da Unipraias, né? Onde você pega aquele teleférico e vai até o Laranjeiro, que liga duas praias, enfim, fui até o Beto Carreiro hoje, fui recepcionado pelo presidente. Quer dizer, eu sou muito bem recebido em Balneário e você também com certeza vai ser. Realmente os pontos turísticos de Balneário, aquela orla, aquela praia, do jeito que a praia está sendo cuidada e respeitada. Eu faço esse convite para o meu proprietário respeitado e quero que você convide também, né, Demando? É, convidar todos que venham. Quem não conhece, realmente vale a pena. Balneário Camboriú hoje é um dos principais destinos turísticos do Brasil. Balneário Camboriú, a nossa indústria é o turismo, nós prezamos o turismo, equipamentos turísticos de qualidade, tratamos todos os setores com muito profissionalismo e com certeza, a qualquer hora do dia ou da noite, Balneário Camboriú vai receber bem você, a tua família, a todos os públicos. Nós, nós somos capital mundial da música eletrônica, né, por três anos consecutivos. Aí do ladinho está o Beto Carreiro hoje, Balneário Camboriú mesmo, uma cidade 24 horas com uma gastronomia muito variada, com equipamentos turísticos como o Parque Unipraias, como passeios de barco, enfim. Com certeza, vocês serão muito bem-vindos e vão aproveitar tudo que a nossa cidade tem para oferecer. Eu tenho que entrevistar, por enquanto, ele como secretário de turismo, que é o futuro prefeito de Balneário Camboriú ou vereador, viu? Vocês aguardem aí no futuro, eu entrevistando o futuro prefeito ou futuro vereador de Balneário, a Demar Schneider, também aqui no Costa Vim Brasil, valeu! Bom, acabamos de falar com a Demar Schneider, de Balneário Camboriú, Santa Catarina é minha casa, né, Elson? Como você sabe, o Elson, ele é diretor, na realidade, são duas funções, você tem lá diretor de planejamento... E promoção também. ...promoção do destino, só de Blumenau ou de Santa Catarina inteira? De Blumenau, principalmente de Blumenau, mas nós temos uma parceria muito grande com Balneário, com Beto Carreiro, com Merode, então nós unimos essa força para que Santa Catarina tenha um turismo sustentável e isso está dando um fruto, bons resultados. A Santur, na realidade, faz essa união de todas as cidades, onde também o poder público, junto com as empresas privadas, acabam fortalecendo e fazendo com que as feiras de turismo tenham esse estande maravilhoso em todas as feiras, né, Elson? Impressionante como vocês investem nas feiras de turismo. Sem dúvida nenhuma, é muito gratificante estar com a Santur, a Santur é um parceiro dos municípios, sem a Santur, eu acredito que muitos locais a gente não poderia ter ido, porque as dificuldades financeiras, mas está de parabéns a Santur, ela faz com que fortaleça, os municípios fortaleçam também a Santur e fazendo com que nós possamos divulgar nossos atrativos com a maior tranquilidade possível. Agora está chegando, o outubro fecha do dia 9, aí em diante, se eu não me engano, de outubro, é isso? Dia 7 começa de outubro e vai até que dia, Elson? Dia 25, do dia 7 a 25, mais um pavilhão. 7 a 25 de outubro. 7 a 25 de outubro, são todos convidados, um ano maravilhoso vai ser, uma gastronomia maravilhosa, teremos a inauguração, já vamos inaugurar agora em setembro, um novo pavilhão também, quatro pavilhões, estamos aguardando, vamos estar recebendo 50 mil pessoas por dia, e esse ano, sem dúvida nenhuma, quem for não irá se arrepender. Olha, já fui convidado pelo secretário de Camboriú para ficar uma semana lá, e vou acabar te visitando lá, vendo essa festa maravilhosa e tomando um dos melhores shoppings do país. Sem dúvida nenhuma, só artesanal vai ter 12 tipos de shoppings diferentes, fora o shoppings que venceu a licitação. Bacana, obrigado. Está aí, Elson Santos também, diretor na realidade de turismo, planejamento, tudo que acontece de melhor, é lá em Blumenau, a culpa é dele, lógico, de toda a sua equipe. Obrigado, viu? Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. O secretário acabou de chegar em casa, né? Porque aqui ele realmente está na casa dele. Roberto, esse stand você conhece bem, né? Uma boa tarde. Boa tarde. Vem degustando um chocolatinho de qual cidade que está participando? Jornal de Itu, bela cidade, eu adoro Itu, uma das cidades que eu conheço, né? Que eu posso falar bem. Agora, que festa do turismo bonito, né, Lucena? Sem dúvida. É a 19ª edição, muita coisa já aconteceu até chegarmos no ponto que chegamos, que é, sem dúvida, um dos mais importantes eventos do turismo do Brasil. E aqui nós estamos tratando exatamente com o elo mais sensível de toda a cadeia do turismo, que é o agente de viagem, que é quem trabalha com o consumidor, quem oferece, quem convence, quem vende. E exatamente por ser o elo mais sensível, é aquele que merece a nossa maior atenção. É por isso que o governo do estado de São Paulo fez questão, pela Secretaria de Turismo, de estar presente, estar prestigiando, estar apoiando e dizer aos agentes de viagens que nós estamos juntos. E São Paulo está presente mostrando o que tem de melhor, como você está vendo aqui, Itú. Nós temos uma diversidade muito grande de ofertas turísticas no estado de São Paulo, inclusive, especialmente, o turismo rural, que está se desenvolvendo muito na região de Itú. É muito forte, tem um potencial muito grande, não apenas o turismo rural, o turismo gastronômico, lá, o turismo histórico, enfim. Então, uma satisfação estar aqui, estar com você. Estava com saudade. Estava com saudade. Ele, lá, lá dentro, ele falou para mim assim, você estava com o óculos escuro, ele falou, Tarcísio, cadê o óculos branco, né? Secretário, está aqui o óculos branco, pode colocar o óculos, pode colocar. Essa daqui é inédita, essa ninguém tem. Essa só eu e o governador Geraldo Alckmin, entendeu? Junto com a Ivete Sangalo. Só a Ivete Sangalo e você que põe esse óculos, secretário. Ele queria me entrevistar, ele estava com o óculos escuro. Eu disse, não, eu me nego, sem óculos branco, eu não dou entrevista para você. Mas é isso, o turismo é isso, a alegria, essa energia boa, esse ambiente positivo. E é uma satisfação, tive. Estava com saudade, sucesso para você. Um abraço para todos os nossos amigos e uma boa feira. Parabéns, um abraço e tu obrigado por estar presente. Quero mandar um abraço também, sabe para quem, Roberto? Para o governador Geraldo Alckmin, que durante esses últimos anos começou a fazer reuniões com você e descobriu num deputado competente um secretário de turismo do governo do estado. Geraldo, parabéns, o homem está trabalhando, está viajando toda São Paulo, fazendo reuniões com os secretários, vendo cada problema de cada um. Eu tenho acompanhado, a Maristela sempre manda para mim todo o release do que está acontecendo com o Robertinho. Parabéns, viu, Roberto? Olha, e o governador, eu não paguei para ele falar isso, não. Tá bom, obrigado, querido. Obrigado, meu querido. Valeu. Seis, quatro, três, dois, um... Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular. Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular. Vamos pular, vamos pular, vamos pular. Vamos pular, vamos pular. Na praia Martim de Sá, a praia mais badalada de Caraguá, fica o Quis Conofre. Deliciosos pratos, drinks, bebidas geladas, água de coco e música ao vivo todo final de semana. Quis Conofre, o melhor ponte da região. Praia Martim de Sá, Caraguá Tatuba. Telefone 3882-1044. Camar Carnes, há mais de 25 anos com você, com muita tradição e qualidade, ampliou suas instalações para melhor atendê-lo. Carne frescas todos os dias, tudo para o seu churrasco. Ligue grátis 0800-774-5240. A Gráfica Mundo possui um dos maiores parques gráficos da região. Com mais de 20 anos de experiência, seu principal foco é a impressão de revistas, livros, catálogos, folhetos, calendários e materiais promocionais. Sua responsabilidade ambiental também é um dos diferenciais. Conheça a Gráfica Mundo em Santa Bárbara do Oeste. A Gráfica Mundo em Santa Bárbara do Oeste. A Gráfica Mundo em Santa Bárbara do Oeste. Bar do Hélio apresenta o melhor das cozinhas alemã e brasileira. Toda quinta-feira, Festival da Cozinha Alemã. Aos sábados, a melhor feijoada com pagode. Bar do Hélio, o chope bom de copo. Avenida Castelo Branco, no Sumaré. Bar do Hélio, o chope bom de copo. Caraguatatuba conta com uma das melhores pizzarias da região. Pizzaria Lunamar. Ambiente familiar e atendimento de primeira. Experimente também as deliciosas esfirras e lanches da Pizzaria Lunamar. Avenida Miramar, 1136 Porto Novo. 3887-4640. Lunamar 2, no Sumaré. 3883-5066. Bom, galera, e aqui do meu lado mais dois convidados mais do que especiais, né? O Matera, que é o presidente da Viesp. Enfim, que vocês esse ano puderam acompanhar a Viesp. E o Fernando é que é o vice, mas é o futuro, né, Matera? Já está encaminhado. A partir de 1º de janeiro ele já assume já. Na verdade, nós vamos ter um processo de eleição. Outras chapas podem se candidatar, concorrer. Mas, naturalmente, nós temos a nossa chapa e o Fernando é indicado para assumir aí. Fernando, eu vejo vocês, é uma boa tarde, eu vejo vocês participando. É lógico, na feira de vocês, Campinas, ano que vem vai ser de novo. Mas eu vejo que vocês visitam todas as feiras para estar do lado desse trade e para estar também do lado desse expositor, que vai no ano que vem estar em 2016 em Campinas. É importante sempre mostrar a cara, né? Uma boa tarde. Boa tarde. É, sem dúvida. Eu acho que participar de todos os eventos para uma entidade é primordial. Porque as pessoas são as mesmas, né? Os fornecedores são os mesmos, só mudam de lugar. E essa interação é importante, principalmente por esse momento nosso que o Brasil vive. Ribeirão Preto, Matera. Estou vendo que vocês fizeram uma homenagem aqui. Esse aqui, se eu não me engano, é o Teatro Dom Pedro II. O Fernando vai levar de recordação. Esse aqui é a praia porque ele é tal batiano, não sai lá de Ubatuba, né? Por isso que ele pegou a praia. Como é que é Ribeirão? É gostoso de passar uns dias aqui, né? Eu adoro muito esse aqui, Ribeirão. Gosto da cidade. Come-se muito bem, né? Tem um bom chope, é uma bela cidade, um povo muito bom. E é uma cidade pujante, né? Então, acho que é sempre bom visitar Ribeirão. Fernando, as novidades para a Viesp do ano que vem? Já estamos já em processo de finalização da nossa planta. Em breve já estamos abrindo para vendas. E a todo vapor, né? A cidade de Campinas aceitou muito bem o nosso evento e agora é manter lá e melhorar cada ano. Bacana. Semana, ano que vem vocês não podem perder o Tarcísio e Matheus de novo, com certeza. Por exemplo, a Viesp, a Viesp, qual que é a diferença, a Viesp e a Viesp? A Viesp é uma entidade ou uma associação? A Viesp é o nome da entidade, Associação das Agências de Viagem do Interior do Estado de São Paulo, a Viesp. A Viesp foi um nome criado para o evento em si, que era a feira. A feira, a Viesp. Era o nome da feira. A Viesp é a entidade, né? Mas com a nossa saída para Campinas, nós mudamos, deixamos de usar o nome A Viesp e passamos a usar a Viesp Expo. A Viesp Expo, então 2016 em Campinas. Não, você não pode perder. 8 e 9 de abril confirmado. Valeu, valeu, valeu. Bom, galera, aqui do meu lado, o Felipe Timerman, ele que representa a SeaWorld Sparks, né? E eu estive em fevereiro em Orlando, na Flórida, e tive o prazer de conhecer o SeaWorld. E vou falar para você, Felipe, contar um segredo. O Busch Garden, que também faz parte do grupo em Tampa, na Flórida, são 80 quilômetros praticamente da onde eu estava. E no dia estava chovendo, aí eu tive que ir no parque do SeaWorld de novo. E eu fiquei muito feliz, porque aí eu pude ver o show das baleias duas vezes, eu pude ver o show dos golfinhos. Realmente, são parques espetaculares, né? Uma boa tarde. Boa tarde, boa tarde aos espectadores. Com certeza, nossos parques são maravilhosos de conhecer, de revisitar. É muito bom aqui no Brasil, que o nosso mercado é um dos mais fortes do mundo. Então, por isso, a gente está com várias ofertas dos ingressos do SeaWorld desse ano, para 2015. Então, esse ano está sendo muito especial. E, através das operadoras, dá para adquirir os ingressos pelos menores preços. E aquela famosa dúvida, melhor comprar o ingresso lá na hora, na bilheteria ou no site oficial, e ser balela, lá é mais caro do que comprar os ingressos aqui, com certeza. Os agentes de viagem, é claro, que é o que você está atendendo aqui. Agora, Felipe, uma coisa interessante, para quem é leigo e não conhece a Flórida, né? Quem tem o sonho de conhecer a Disney, acha que vai chegar lá e só vai ter o parque da Disney. Enfim, é o que muitas pessoas pensam. E eu fiquei 11 dias, um pacote de 11 dias com a American Travel na Flórida, e fiquei surpreso, porque o SeaWorld tem o Discovery Cove, tem o SeaWorld, tem o Busch Garden, tem também o Aquatic, enfim. São vários parques que tem para se visitar, além dos parques da Disney, além dos parques da Universal. Então, você, telespectador, que não sabe, um dos melhores parques do mundo, o Busch Garden, por exemplo, tem brinquedos radicais, fantásticos. Fala um pouquinho de cada um, rapidamente. Seguinte, os nossos quatro parques, eles são voltados para a temática dos animais, para a preservação dos animais. O SeaWorld, ele é baseado nos animais marinhos, principalmente da baleia chamu, que é uma baleia orca. O Busch Gardens, ele é baseado em relação a animais da África do Sul, tem mais de 3 mil espécies de animais diferentes, e como você citou, tem oito montanhas russas, sete radicais e uma infantil. O Discovery Cove é um parque mais exclusivo, que só cabe em 1.300 visitantes por dia, que é o que você tem o nado com os golfinhos. E o Aquática é o nosso parque aquático, que é o parque aquático mais novo de Orlando, e é onde tem as atrações de toboáguas, que são bem legais para todos os públicos. É verdade, Felipe, que esse do Aquática, que eu não pude visitar, porque estava fechado, porque na realidade estávamos no inverno da Flórida, não no verão, que você, quando você percorre os brinquedos aquáticos, enfim, você acaba vendo golfinhos, nadando junto com você? Então, tem uma atração no Aquática que se chama Dolphin's Plunge, que é um toboáguas que você passa no meio do habitat dos golfinhos de Comerson, que é uma espécie super rara de golfinho, que é o símbolo do Aquática, e acaba sendo a atração principal, porque todo mundo que passa na Aquática quer passar nesse toboágua, né? Bacana, Felipe. Vamos daqui, então, essa dica para você, telespectador, quando você contactar o seu agente de viagem, comprar a sua passagem aérea, reservar o seu hotel na Flórida, já compre os ingressos antecipados, que com certeza ele vai economizar. Sem dúvida nenhuma, vale muito mais a pena comprar tudo aqui no Brasil, do que chegar lá na hora e pagar IOF, pagar o dólar muito acima, então, sem dúvida nenhuma, vale mais a pena comprar aqui. Gente, então aproveitem e vão aos parques. Obrigado. Felipe Timerman, aqui também, no Costa Viva e Brasil. Bom, galera, e aqui do meu lado mais um amigo, na realidade, que eu fiz no turismo nesses últimos anos, né? Alexandre Nunes, gerente executivo do Convention, visório de birô de Santos e região, né? Sempre presente nas principais feiras do país e do mundo. Alexandre, primeiro, eu estou te entregando a revista Costa Brasil, a Luiz está colocando aí na tela, que fala um pouquinho da história do Rei Pelé. Eu estou vendo uma camisa do Pelé ali, que a gente está mostrando. Essa é sua, né? Nós vamos contar em 10 edições da revista Costa Brasil, a história do Negão, e praticamente também, aproveitando, vamos divulgar no Museu Pelé, que completou um ano agora, no mês passado. Fala um pouquinho. Ribeirão Preto tem um gostinho especial de se visitar e de se fazer feira de turismo, né? Alexandre, uma boa tarde. Boa tarde, Tarcísio. Realmente, você já definiu bem Ribeirão Preto. É uma cidade bem diferenciada para que nós possamos vir, além de participação na feira, né? Na feira da Virpe, realizar bons negócios. É uma região que tem um potencial fantástico, econômico, é uma das locomotivas desse país e do estado de São Paulo e do Brasil como um todo. E, seguramente, vir a Ribeirão Preto sempre é um prazer enorme para o Santos região com o Vêxito dos Birô, mostrando a costa da Mata Atlântica, que também tem todo esse contraponto. É agricultura, é terra vermelha aqui, que também busca água salgada, o mar, as nossas praias e nada melhor do que ir ao nosso litoral com nove cidades espetaculares que formam a costa da Mata Atlântica. E, como você bem lembrou, você está falando aqui da tua revista, que inicia aí uma série de informações sobre o nosso rei, o rei Pelé, que completou um ano o seu museu, associado ao Convention Bureau, fortalecendo essa corrente em prol do desenvolvimento da nossa região, do turismo. E que nós ficamos muito felizes que a tua revista cubra, que a gente sabe do alcance que tem o teu material, sabe do teu programa, da tua revista, da qualidade que ela acaba tendo. E isso, seguramente, vai ser motivo de muito orgulho. Não só de falar do museu, mas também contar um pouquinho melhor da cidade de Santos e da nossa região. Agora, o importante de Santos e toda a região das nove cidades estarem em Ribeirão Preto é porque o Ribeirão Pretano, ele vai muito para o Guarujá, para Santos, para aquela região do litoral. Ele tem sol aqui praticamente o ano inteiro, mas ele busca um pouquinho da praia do nosso litoral sul, né? Mas não tenha dúvida. Tal qual nós, que moramos no litoral, queremos a serra, queremos a montanha, queremos o campo. Então, existe, historicamente, faz parte do nosso dia a dia, buscar contrapor esses cenários. Então, é óbvio que aquele que está aqui no interior do estado de São Paulo, na região de Ribeirão Preto, é óbvio que ele procura as praias, ele procura para o seu lazer um cenário diferente daquele que ele está habituado a conviver no cotidiano. As nossas praias do litoral sul são espetaculares e a gente vem provocando, Tarciso, não só o agente de viagem que vem aqui no nosso estande, que prova do café de Santos, embora a Ribeirão Preto seja uma das grandes produtoras de café, a gente sabe da importância e da relação do café com o Santos, o quão importante ela é para a história do país, inclusive, e por lá passa 99,9% da exportação do café brasileiro, passa pelo nosso corpo. Então, você tem uma relação íntima. Nós estamos provocando, não só o agente de viagem, como organizadores de eventos, como os profissionais do turismo da região de Ribeirão Preto, a, de fato, conhecer a nossa região. Muitas vezes falam, ah, não, eu conheço o Santos, eu conheço o Guarujá, eu conheço as suas praias. Mas o que mais? E o que mais? Tem aí, praia grande. Não, e mais do que isso, mais do que a praia, o que mais que você conhece? Tem a questão histórica, tem a questão cultural, a questão gastronômica, né, o entretenimento, que isso presente nas nove cidades e que existe uma complementariedade. Isso talvez seja o mais fantástico que a Costa da Matatantica possui. Nove cidades que, embora possa parecer, ah, mas todas elas praticamente têm praia, ok, mas o conjunto dos outros elementos, além das praias, é que formam uma identidade única, né, por isso que a Costa da Matatantica é única para você. E quando a gente mostra que, de repente, você tem o encontro das águas do Rio Preto com o Rio Branco, formando o Rio Itanhaém, tal qual Rio Negro e Solimões, então é a nossa Amazônia, a Amazônia Paulista, está em Itanhaém, você fala isso para as pessoas, você fala que, na questão de um evento, você pode estar mostrando, além da infraestrutura que a região possui, de hotelaria, no maior centro de convenções do país, que aumenta os Convention Center, para 4.600 pessoas, mas você, além dessa aí infraestrutura, você consegue agregar um valor muito grande a eventos e atividades. E isso eu te digo, saímos agora pela manhã, antes do início da feira, chegamos com uma das maiores organizadoras de eventos do Rio Verão Preto, numa reunião mostrando, justamente, essa outra face da nossa região. você fala, mas eu com ele já faço lá, e quando você vai contando, você vai mostrando material novo, um novo vídeo, um novo showcase, poxa, mas eu não sei disso, eu não sabia disso. Pois bem, essa é a costa da Mata Atlântica, então você já é a nossa convidada para que vá à região, que possa conhecer. Esse é o desafio, Tarcísio, mostrar que nós somos muito mais do que as praias do nosso litoral. O telespectador está mostrando esse vídeo maravilhoso aí, o Aloysio está mostrando para o telespectador esse vídeo maravilhoso, mesmo porque vocês vêm fazendo um trabalho fantástico. Enfim, eu queria mandar um grande abraço ao prefeito Paulo Alexandre, ao Santista, Paulo Alexandre também, que está tendo muito trabalho, mas com certeza ele tem aquele amor, aquela perspicácia de ir nos bares, nos cafés, ele estar diretamente com vocês, conversando sobre os problemas da cidade de Santos. Um abraço a Maria Antonieta, enfim, a todos os prefeitos para estarem com a gente dia 24 na BAV e de 25 a 28 na FIT na Argentina e depois eu chego dia 30 de Buenos Aires e já vou diretamente para Santos, onde vai ter a feira da Flytour, onde não só os agentes de viagem vão poder participar, mas também todas as pessoas que gostam, que curtem o turismo vão poder acompanhar essa feira e está tudo certo no Mendes Convention. Um grande abraço, viu Alexandre? E vou te dizer, com o apoio e a parceria do Santos Região com a Veja Vista Osbeirô, porque todo evento, tudo aquilo que pode trazer um fluxo importante de profissionais da nossa área é que nos interessa e você, além dos seus abraços dos prefeitos, nos faz lembrar a importância da parceria e que nós, da iniciativa privada, que somos o Santos Região com a Veja Vista Osbeirô, temos com as prefeituras da nossa região, porque assim se faz turismo. A parceria pública-privada na sinergia, no trabalho conjunto para o desenvolvimento da nossa região. Obrigado, terceiro. professor Alexandre Nunes, gerente executivo do Convento, por isso que ele está onde está, meu irmão. Valeu. Bom, galera, o que é legal nessa vida nossa do turismo é que você, no decorrer dos anos, você vai conhecendo amigos e realmente criando uma raiz. A gente pode ser, pode se ver poucas vezes por ano, mas as vezes que a gente se vê é muito intenso. O Gilson Félix, alguns anos atrás, eu tive o prazer de conhecê-lo em Brasília, representando o Mendes Plaza Hotel. Depois, ano passado, você pôde acompanhar na Copa do Mundo, eu com ele, no outro hotel que ele trabalhou, divulgando esse trabalho dele, se eu não me engano, Guararema, Guararema Hotel. Enfim, agora ele de volta, né? O bom filho volta à casa, volta a Santos. Ele estava cansado de ficar no interior. Aquela praia de Santos tem algo especial, uma boa tarde, Jesus. Boa tarde, boa tarde a todos. Não, é óbvio, né? A gente, que eu sou bairrista, santista bairrista, então a saudade era forte. Mas foi importante, né? Na carreira, é um hotel maravilhoso, eu costumo dizer, mas estamos de volta pra casa, né? A casa, como você falou agora há pouco, o bom filho, a casa dona, né? Eu acabei de falar com o Alexandre Nunes do Convention, dizendo do crescimento, ele mostrou o case do trabalho que vocês vêm realizando em Santos, pontos turísticos fantásticos, a costa da Mata Atlântica, enfim, a hotelaria está pronta pra receber esses turistas, né, Gilson? Com certeza. Os hotéis estão ficando cada vez melhores, estão surgindo aí possibilidades de novas bandeiras, né? Que já há um burburinho aí a respeito disso, então o Santos vem melhorando a cada dia. Quais são os pontos turísticos que você, como morador, na hora do lazer, com a sua família, você gosta de visitar em Santos? Eu moro próximo, então eu gosto muito do aquário, o Museu Pelé agora, que é uma realidade, né? O Museu Pelé é muito bacana, a própria vila, né? O Memorial da Vila, então, enfim, tem vários pontos. A gente foi elencar aqui, são muitas coisas. talvez qualquer dia desse, uma semaninha que eu for lá visitar meus filhos em Santos, se eu fico hospedado no Mendes Plaza, porque esse cara, o Gilson realmente é um parceiro, é um amigo. Passei dias maravilhosos no Guaranema e tenho certeza que essa nossa amizade, essa parceria é eterna. seja bem-vindo. Obrigado. De volta a Santos, Gilson Pelé. É isso aí. Valeu, valeu. Ô, galera, o programa está chegando ao final, que pena, mas vamos finalizar com esse frevo gostoso de Pernambuco para vocês. Mostra aí essa festa do turismo e valeu, não perca amanhã, Costa VIP Brasil, segunda parte, a VIP 2015. a VIP 2015.